Hoje o Vasco da Gama está em festa, inaugurando aqui em São Januário no Colégio Vasco da Gama o Amfiteatro Clementina de Jesus que vai atender aos alunos do Colégio Vasco da Gama e também aos meninos, jovens, crianças das comunidades do entorno de São Januário Barreira do Vasco, Tuiuti, Arará ou seja, um equipamento que vai ter uso público para as pessoas que vivem no entorno e também para os alunos do nosso colégio e óbvio que tinha que ser o Vasco da Gama nós estamos muito honrados de poder fazer essa homenagem a Clementina de Jesus, uma vascaína baluarte do samba e muito importante, uma personalidade na defesa das tradições e da preservação da cultura negra. A voz poderosa de Clementina de Jesus não apenas a fez rainha do Partido Alto um ícone da música brasileira mas também foi uma voz importante na luta pelo empoderamento das mulheres e também pelo empoderamento dos negros em nossa sociedade Música 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 A importância desse do equipamento como esse é transformar a escola cada vez num espaço mais acolhedor num espaço lúdico mais lúdico dos nossos atletas mas a gente aqui quer um colégio também que saiba acolher eles que eles sejam reconhecidos pela personalidade deles pelo que eles são pela essência deles e oferecer pra eles um espaço como esse permite que eles tenham aulas externas que eles possam sair um pouco do local de aula que eles possam assistir peças vídeos filmes aqui dentro e que possam também dentro das aulas de teatro representar e atuar e performar aqui aprendendo novas novas habilidades tchau Música 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 É motivo de muita satisfação, motivo de muito orgulho a gente estar aqui hoje inaugurando um novo equipamento aqui da escola. Um equipamento que vai beneficiar não só os alunos da escola, mas a comunidade também, Barreira. Vai ser um equipamento aberto, onde você vai ter uma série de eventos culturais. A gente vai trabalhar um pouco de teatro, a gente vai trabalhar um pouco de fotografia, um pouco de cinema. Então, para mim é motivo de imensa satisfação estar no meu final do mandato, podendo entregar um equipamento que vai agregar cultura à nossa escola e à nossa comunidade. Eu acho que tem tudo a ver a proposta do filme com esse batizado em homenagem ao Clementino de Jesus. Porque o filme fala do Sul-Americano de 1948, mas ele começa falando justamente dessa luta do Vasco contra o racismo, a cultura carioca nos anos 40 dominada por várias personalidades vascaínas e São Januário como palco central do Brasil. Então, tem tudo a ver com essa atmosfera que a gente está vendo hoje aqui. E o filme entra na parte esportiva, muito baseado nos depoimentos de pessoas da cultura vascaína que viraram Vasco por causa daquele time do Expresso. Todo mundo que virou Vasco por causa do Expresso da Vitória. Então, o Vasco está muito relacionado com a cultura do Rio de Janeiro e do Brasil. Então, tem tudo a ver com a Clementino de Jesus. Vamos Vascaíno! A Vasco nada! Lula! Como é que é, que é, que é? A Boa! A Boa! Vasco! Vasco! Vasco!